Daqui a pouquinho nós vamos falar do torneio de pesca, né gente? Já, já. Mas olha só, a gente fala agora a respeito de casos de agressão nos CIs de Três Lagoas. O Ministério Público e a Polícia Civil têm investigado três casos de agressão a crianças dentro de unidades educacionais aqui em Três Lagoas. Dois casos estão sendo acompanhados pelo Conselho Tutelar. A reportagem é do Emerson William. Só no ano de 2024, Três Lagoas acumula três casos de agressão contra crianças dentro de três centros de educação infantil, os CIs. As 21 unidades são responsáveis por crianças de até cinco anos de idade e atualmente contam com cerca de 4.600 alunos. Duas denúncias foram encaminhadas por mães ao Conselho Tutelar, enquanto uma foi encaminhada pela própria unidade à Delegacia de Polícia Civil. Em um dos casos, a criança tem laudo médico de educação especial, como explica a Conselheira Tutelar, Miriam Herrera. Foi um aluno que é laudado com autismo, né? Ele estava sendo negligenciado pelos professores e pela educadora que fica lá na sala de aula, como fazendo bullying com ele, entendeu? Deixando a criança de lado. E a mãe, como suspeitou que a criança chegava o horário de ir para a CI, a criança não ia de jeito nenhum, chegava na porta, a criança chorava que não queria entrar. A mãe desconfiou e a mãe colocou um gravador, foi um celular para gravar dentro da mochila da criança. E a mãe tem essas gravações feitas dentro da sala de aula contra a criança. Ela procurou o Conselho Tutelar, ela procurou eu. Eu encaminhei a situação para o Ministério Público, né? Porque a gente deixa as nossas crianças numa CI para ser bem cuidada, não para ser maltratada. Após a denúncia, a mãe reportou ao Conselho que o tratamento com o filho havia mudado e se tornado mais agradável, mas que ele ainda apresentava sinais de relutância em ficar no recinto. Em uma outra ocorrência, a criança era encontrada com hematomas pelo corpo com frequência. A mãe foi provar por várias vezes, pegava a criança com arranhão pelo corpo, ela ia, conversava com a diretora, com a coordenadora e nada um fazia, um tomava providência, falava, ah mãe, ele deve estar brincando com outra criança, que eu esqueci esse arranhão. Aí teve um dia que ela se encheu, porque ela, todo dia ela questionava a escola. Porque meu filho, meu filho não está vindo na escola para ficar sendo, para ficar sendo saído daqui todo dia machucado. Eu trago meu filho aqui certinho, direitinho, eu pego ele no final da tarde, onde ele está com arranhão pelo corpo, o que está acontecendo? Como essa mãe viu que não estava acontecendo nada por parte da CEMEC e por parte da CI, ela resolveu procurar o Conselho Tutelar, que foi eu que fiz o atendimento. Também foi feita a mesma coisa, a mãe fez o registro do boletim de ocorrência e foi encaminhado também ao Ministério Público. O aluno em questão foi transferido de unidade, segundo o Conselho Tutelar. Em ambos os casos, o Conselho afirma que a comunicação via Secretaria de Educação só ocorreu após providências serem tomadas. Eles enviaram um ofício para mim, depois uma ficha de violação de direito, falando sobre essa outra criança com as arranhões no corpo. E eu respondi, encaminhei para eles o que eu já tinha feito, que já tinha sido atendido. Depois da mãe ter vindo aqui procurar, porque eles ficaram sabendo que a mãe tinha registrado o boletim de ocorrência, que a mãe tinha procurado o Conselho Tutelar, e eles encaminharam a ficha de violação de direito. De acordo com a conselheira, os dois casos são acompanhados pelo Ministério Público, que orientou a Prefeitura a abrir um processo administrativo disciplinar em decorrência dos fatos. Sobre a terceira agressão, mais recente, Miriam afirma que o Conselho não foi acionado. Fiquei pasmo quando fiquei sabendo da situação, porque o Conselho Tutelar é porta de entrada de denúncias de crianças e adolescentes. Deveriam ter passado, porque a gente tem que fazer um encaminhamento com essa criança, porque o direito dela foi violado. A Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas é responsável por investigar o caso de suspeita de agressão a crianças em denúncia realizada no início do mês de abril. Até o momento, estão sendo colhidos os depoimentos de testemunhas do caso, e a profissional de educação já foi afastada das funções na unidade, segundo a polícia. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura afirma que tem acompanhado os casos e que repudia qualquer atitude de discriminação, agressão ou que afetem negativamente qualquer pessoa, e que tem trabalhado na capacitação de profissionais para tornar o ambiente escolar referência em segurança e bem-estar. A CEMEC também afirma que só deve se manifestar sobre as medidas cabíveis em cada caso após a conclusão das investigações. A conselheira Miriam orienta que pais e responsáveis busquem o Conselho Tutelar para denunciar casos de agressão a crianças e adolescentes, e faz um apelo para os cuidados a alunos com laudo médico em sala. Mães, pais ou responsáveis legais suspeitarem que seus filhos estão sendo maltratados. Nas CIs, na escola do município, escola estadual, qualquer escola que se trate de criança e adolescente, que procure o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar está aqui para isso, para proteger os direitos dos seus filhos. As crianças é laudadas, tem um laudo em mãos. A gente tira xérico e manda para a CEMEC pedindo, pedindo, para pôr um profissional junto com essa professora, para estar acompanhando essa criança laudada. Mas isso dificilmente, raramente acontece. A gente pede um apelo para o município que tome providências, porque nossos alunos que são laudados com autismo precisam e necessitam de um educador com eles dentro da sala de aula.